Primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, porque chegou na hora certa. Deus sabe o que faz. E no dia você estava marcando a sua cartela? Estava não. Eu nem lembrava. Eu tinha ido pescar. Nunca tinha ido pescar. Aí resolvi ir pescar. Quando eu cheguei, ficou com uma surpresa boa. Você costuma comprar sempre cartela de show de prêmio? Eu compro. Só que dessa vez eu não ia nem comprar. Aí eu digo, não ganho mesmo. Aí resolvi comprar uma. Acreditou na sorte? Nem escolhi. A primeira da frente eu já peguei logo. Acreditou na sorte? Com certeza. E agora faturou. Então, muito obrigado. Qual o conselho que você dá aí para os nossos amigos que estão nos assistindo agora? Eu quero dizer que acredite. Porque às vezes a gente pensa que não ganha, mas as coisas só vêm para a gente na hora certa e no momento certo. Eu não ia nem comprar. Só porque a gente gosta dela, aí eu resolvi comprar. Mas eu não ganho mesmo. E agora você vai continuar comprando as cartelas? Com certeza. Comprar e acreditar. Acreditou na sorte? Sempre. Desde o começo eu compro. Você comprou quantas cartelas, André? Eu comprei duas. Uma com dois colegas meus de serviço. Aí uma deu. Você comprou com qual vendedor? Com a Lusiane, supermercado Nadir. Mas o conselho que eu dou é que acredite. Porque eu acreditei e agora estou recebendo o meu prêmio. Celino, quantas cartelas a Francisca comprou? Só uma. Só uma? Só. Essa sorte é assim. Foi. Acreditou na sorte, né? Acreditou. O conselho que eu dou é que você pode comprar, que é verdadeiro o negócio aí, viu? É verdadeiro. Eu até, antes de a gente ganhar, eu achava que era uma... Era conversa folhada, mas é verdadeiro, viu? Quem comprar pode ter certeza que... Pode ser o ganhador? Pode ser. Ontem foi ela, amanhã pode ser você. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, viu? Quantos anos você tem? Nove. Nove anos, né? Você que comprou a cartela? Foi meu pai. Meu pai, né? E colocou o teu nome? Uhum. Olha, teu pai é pé quente, né? E Vitória, tá feliz? Tô. O que é que vocês vão fazer com a grana? Não sei ainda. Não, né? Muito bem. Comprou quantas cartelas, teu pai? Duas. Duas cartelas? E qual é que você ganhou? Na segunda. Na segunda, né? Bom, quantos anos você tem? Nove. De anos. Então, parabéns, minha queridinha. E tá feliz e contente da vida, né? Beleza, obrigado, viu? Esse dinheiro chegou num bom momento, né? Chegou. Vamos pagar minhas contas e dar minha mão, né? Ela tá aqui um pouco emocionada, gente? E seu irmão vai falar aqui pra ela. Quantas cartelas vocês compraram? Ela comprou direto. Agora, por exemplo, ela comprou cinco, não foi? Tô mentindo. Tô não. Tô não. Ela comprou cinco. Ela botou na minha mãe, meu pai, todo mundo, né? Aí ela gosta de comprar. Ela confia muito, né? Eu sabia que não estava no sertão, não estava no sertão. Eu não tenho muito acesso a isso. Mas agora eu vou confiar em ela pra eu comprar. Eu tenho fadida na compração e sim, entendeu? Eu vou comprar cartela aqui. É hora de ganhar também, né? O que vocês têm a falar pros nossos amigos da TV? Comprar? É boa e é obrigado. Coisa de verdade. Porque é a pessoa que pensa que vai comprar. Aí diz assim, não, vou comprar. Eu dou R$10,00 pra ela. Vai e faz meu cupom aí. Aí vai rasgar e pega meus R$10,00. Isso não existe. As coisas existem. O dinheiro vem mesmo. Se você comprou e deu R$10,00 pra sua casa, deu tudo, se você perdeu tudo, o dinheiro vem. Entendesse? Qual é o segredo pra ter o pé quente assim, mulher? Ah, eu tenho a sorte, né? A sorte mais foi dela. Porque ela comprou na minha mão uma castela e ela ganhou. Você costuma dar sorte pra muita gente assim, no show de prêmios PK Feliz? Eu não tenho costume, porque eu errar nove vezes que eu vendo. Eu sou vendedora nova ainda. Ainda mais já tem duas pessoas que ganhou, né? Três pessoas. Uma foi minha patroa, uma foi a Nildete e a outra foi a Rita. Nessa extração foi duas pessoas, né? Foi duas pessoas. A Nildete e a Rita, lá do bairro São José. Rua Nossa Senhora da Aparecida, onde eu moro. Você fica muito feliz, né? Ah, maravilha. Vai continuar vendendo as cartelas? Você!